Olha só que linda essa arandela em estilo industrial que chegou aqui em casa. Ela é bivolt e possui um soquete para lâmpadas padrão E27, e está disponível em três cores, preta, rosê e cobre. Fica linda principalmente em quartos, lavabos ou escritórios. Mas por ser feita em alumínio e com uma pintura eletroestática, ela não enferruja e pode ser usada em áreas externas, como corredores, área gourmet e garagens. E se tu gostou e quer ter uma dessas na tua casa, basta clicar no link abaixo.